A chegada do forte calor em pleno final de semana prolongado fez com que muitas pessoas tivessem como destino, durante todos esses dias, as piscinas dos clubes sociais, com destaque inclusive para alguns casos onde a família toda se reuniu em agradáveis momentos de lazer. Com a temperatura elevada, a primeira preocupação foi com a prevenção aos efeitos causados pela exposição ao sol, mas depois de tomado este cuidado, independentemente da idade, o que todos fizeram foi cair na piscina, para sozinho ou acompanhado, desfrutar do frescor da água. Entre os que vieram em família, estavam a Rosimeire de Oliveira, que com este calor, não quis saber de ficar cozinhando em casa, e a Georgia Marques, que afirmou curtir todo o final de semana prolongado, mas que se fosse possível, ficaria um tempo ainda maior. Nadar, refrescar, porque em casa está muito quente, porque ficar em casa cozinhando não dá. Tudo de bom num calorzão desse, só aproveitando. Até domingo! Se pudesse ficar mais um pouquinho, né? O mês inteiro! Vale destacar que, até o final de semana prolongado, ainda existe um tempo hábil para se livrar do forte calor, curtindo uma deliciosa piscina. E por falar nisso, acho que já encerrou o meu expediente. Verão intenso, sol a pino, final de semana prolongado e final do expediente. Acho que agora chegou a minha vez, né? Deixar o equipamento, o cinegrafista, e vou curtir com o pessoal aqui no clube. Afinal de contas, acho que também tenho os meus direitos. Se inscreva no canal, se inscreva no canal.